Me ocorreu quando você falou em amor, não sei porquê, não sei porquê. O vão livre sobre o MASP, que é, antes de tudo, uma vista tombada, uma vista que nós não temos mais. Eu não sei se você sabe, aquele vão do MASP, ele é livre por uma imposição de nada tapar aquela vista para o vale do Alinhangabaú, que nós antigamente tínhamos, que hoje está totalmente tapado, para a Serra da Cantareira, que está totalmente tapado. Quer dizer, o MASP foi construído pela Lina Bobardi de uma maneira a não tapar uma vista de uma cidade que a gente ama, que outros edifícios taparam. E toda a Avenida Paulista, que ela representa o final do século XVIII, ela foi inaugurada no início do século XX, em cima daquilo que foi a Estrada da Boiada. Quer dizer, eu considero aquele miolo ali do MASP, que hoje é um centro nervoso de todas as nossas manifestações, como um símbolo do amor pela cidade de São Paulo. Existem vários outros. Poder até repetir o Parque de Ibrapoera, mas o vão do MASP me... me encerna em si o amor a uma cidade, amor a uma vista, toda uma energia no sentido de preservação, preservação de uma vista, preservação de um clima da cidade. A gente tinha antes lá o Trianon, que era um... entre outras coisas, tinha o Saraus, tinha toda uma confraternização da sociedade paulistana, que tinha vistas para onde a cidade nasceu. Infelizmente, essa vista não existe mais. Mas a gente nunca pode perder essa memória. E hoje a gente tem aquele boulevard, que foi recuperado na escadaria, não sei se você conhece ali. É um lugar central hoje do... Amo a minha cidade. Ter sido resgatado agora nessa gestão dessa prefeitura foi uma sacada muito grande. Talvez nem eles entendam a importância desse resgate, dessa escadaria, daquela vista, daquele belvedere. Você não consegue mais ter a vista para a cidade. Mas a gente não pode nunca esquecer que aquilo lá é um ponto nevrógico do amor pela cidade.